Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Que legal estar aqui de volta! Que coisa boa! Estão todos aí sentadinhos? Eu trouxe uma amiga para falar com vocês hoje. O nome dela é Maria Flor! Tudo bem com vocês? Então, a Maria Flor hoje veio aqui nos ver, nos visitar nessa tarde pela primeira vez. Eu estou muito emocionada de estar aqui de volta e eu agradeço muito ao nosso Deus por todo esse tempo, esse período que passamos ausente. Não é verdade? Mas hoje vai ter uma história muito legal e vocês vão ouvir essa história e vocês vão compreender todas as coisas que aconteceram, tá bom? Então, para iniciar, nós vamos cantar uma música, não é, Maria Flor? É sim, Tia G! Eu estou muito emocionada nessa tarde! Muito emocionada! Muito obrigada, Tia G, por ter me convidado também para estar aqui nessa tarde! Que legal! E aí, você já está sentadinho no seu lugar? Está quietinho? Está no sofá? Onde você está agora? Vamos parar um pouquinho? Antes da gente orar, eu queria cantar uma música com a Maria Flor. E ela fala justamente dessa parte da oração, tá bom? Então, vamos lá? Vamos? Vamos, Maria Flor! Vamos lá! A oração é a chave da Tua presença, que abre as portas e me leva ao encontro do Seu coração. Foi na oração que eu achei o tesouro de maior valor. Descobri que sou filho do Rei, com precioso é o Seu amor. Eu vou te louvar, eu vou te louvar. Dança, 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 dança. Que legal! Essa é a música da oração. Eu gostei, Tia G! Muito legal mesmo essa música! Então, nós vamos agora orar, tá bom, Maria Flor? Tá certo, Tia G! Nós vamos orar agora. Feche os seus olhinhos aonde você está e nós vamos pedir a Papai do Céu para ele falar grandemente ao nosso coração, tá certo? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar? Senhor Jesus, queremos nessa tarde, te pedir em teu nome, para que o Senhor esteja conosco nessa tarde. Fala ao nosso coração, através da lição da Tua Palavra. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, queremos te dar graças por tudo que o Senhor tem feito e dado a nós. Pelo dom da vida, Senhor, pelo ar que respiramos. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por todas as crianças que estão nessa hora orando conosco, com seus olhinhos fechados, com sua cabeça baixa, orando a Ti nesse instante. Que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, amém! Que legal, Tia Gê! Eu agora vou ficar sentadinha aqui e vou ouvir essa linda história. Isso mesmo. Você vai ficar agora sentadinha aqui com os meninos que estão ali, com as meninas que estão ali, sentadinhos para ouvir essa história. Tá certo? Senta aqui. Deixar ela aqui sentadinha. Para prestar atenção à história. Essa história que eu vou contar agora, é uma história verdadeira. Não é uma história de mentira. É uma história de verdade. Havia uma menina que ela ouviu a sua irmã dizer assim. Você agora vai buscar uma requisição médica para a mamãe. E ela disse, tá bom. E ela saiu, pegou o ônibus e ela foi com a sacola dela. Para pegar essa requisição médica. Ela aproveitou que estava com a sacola na mão e ela foi fazer umas compras. E aí ela comprou algumas frutas e verduras. E ela saiu por ali, pegou a requisição médica da mãe. Mas ela aproveitou para comprar algumas coisas naquele lugar. E daí, de repente, quando ela pensou assim. Eu vou atravessar a rua. Eu vi a acerola lá do outro lado. Você sabe o que é acerola? A acerola é aquela fruta deliciosa que tem bastante vitamina C. E nesse tempo de pandemia, a melhor coisa para a gente tomar é um delicioso suco de acerola. Não é verdade? Que tem muita vitamina C. Ela pensou, vou atravessar a avenida e eu vou comprar algumas acerolas. E aí, ela olhou para o lado, aonde vinha os carros. Só que ela não olhou para o lado contrário. Quando ela desceu a calçada, de repente, veio uma bicicleta e atropelou essa menina. E ela caiu. Quando ela caiu, ela caiu com a cabeça no chão. E ela caiu com essa cabeça no chão. Ela colocou a mão na cabeça. Com certeza, o menino da bicicleta também caiu. Ela não chegou a ver. E, de repente, veio uma senhora para socorrê-la. Não saiu sangue na cabeça dela. Porque talvez você tenha dito, nossa, ela bateu com a cabeça, deve ter saído sangue. Não saiu sangue na hora. E aquela senhora pegou aquela menina, colocou ela sentada numa cadeira, pegou uma água, colocou sobre a cabeça dela, colocou sobre a cabeça dela essa água e aí foi buscar um remédio e deu para ela. Sabe o que aconteceu com essa menina? Sabe o que aconteceu com essa menina? Essa menina, ela ficou muito mal. Essa senhora levou ela para a casa dela, colocou o gelo na cabeça dela, mas ela não foi para a emergência logo no mesmo dia. Ela foi no outro dia. E sabe o que aconteceu? Ela foi ficando cada vez pior. Cada vez pior. O pescoço dela ficou enrijecido. Ela com muita dor de cabeça. E daí, quando ela foi para o médico, o médico disse para ela, você vai ter que fazer uma cirurgia. Crianças, olha para cá. Você está vendo a importância que tem quando você for atravessar uma rua, uma avenida, de você olhar para os dois lados e você atravessar com segurança. Talvez se essa menina tivesse prestado um pouquinho mais de atenção, ela não tivesse sido atropelada por aquela bicicleta. Não é verdade. Porque ela iria olhar a bicicleta e ela iria logo se defender. Mas, ela também não teve reflexo de se defender naquela hora. Por quê? Porque quando a bicicleta bateu nela, ela caiu ao chão. Mas, uma coisa ela pensou. Tem um texto na palavra de Deus que fala assim. Está lá em Salmo 121. Abra sua Bíblia aí se você tiver. Salmo 121. No versículo 1, que diz assim. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa menina pensou logo nesse Salmo. Logo nesse Salmo veio a cabeça dela. Ela com a mão na cabeça, mas ela pensou, olhou para o alto e pensou. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quando ela foi ao médico, que a médica disse assim. Você vai ficar internada e vai ter que fazer uma cirurgia. E aí, essa menina ficou internada. Fez a cirurgia. Teve que enrolar a cabecinha dela. E ela ficou 21 dias internada. Porque ela não fez só uma cirurgia. Ela fez duas cirurgias. Na primeira cirurgia que ela foi fazer, que foi tirar os pontos da cabeça dela. A médica disse. Você vai ter que fazer outra cirurgia. Porque tem um outro sangramento. Ela perdeu a voz. E olha que foi um atropelamento por uma bicicleta. Ninguém nem acredita, não é verdade? Ela perdeu a voz. Ela teve um AVC. Que o AVC é quando você pode ser esquêmico da cabeça. O sangramento. Você vai perder a voz. Você perde movimento. Então, essa menina, ela ficou todo esse tempo internada. E essa menina, ela agradeceu muito ao Senhor Jesus. Quando ela estava no hospital, em nenhum momento ela perguntou. Por que isso aconteceu comigo? Porque às vezes a gente faz essa pergunta para o Papai do Céu. Por que isso aconteceu comigo? Ela não fez essa pergunta. Mas sabe qual a música que veio na cabeça dela naquele momento? A música era assim. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Eu desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E aí, tem um texto na Bíblia que nós vamos ler agora, lá em Abacuque. Aí você pode dizer, mas Tia G, tem esse livro na Bíblia, chamado Abacuque, tem sim. Lá em Abacuque, nós vamos ler, no capítulo 3, no verso, a partir do 17, que diz assim. Faz parte dessa música que ela cantava no hospital. Faz assim. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e os campos não produza mantimento, as ovelhas sejam arrebanhadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os das coças e me faz andar altaneiramente. Aí você pode perguntar, Tia G, eu não entendi muito. Quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, porque tem a árvore e a figueira dá a folhinha, a florzinha. Quando dá a florzinha, vai vir fruto. Ainda que não tenha fruto nessa árvore. Ainda que você não tenha nada de mantimento em casa. Ainda que você esteja doente. Ainda que seu pai não tenha pego emprego ainda nesse tempo de pandemia. Ainda que você esteja passando por qualquer dificuldade. Tia G, eu ainda não fui para a escola. Gostaria de ir para a escola. Eu queria ir para o IPC Kids. A gente ia. Mas ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. E você deve se alegrar no Senhor. Então, essa menina, sabe quem é essa menina? Sou eu. Essa menina sou eu. Isso aconteceu com Tia G. E Tia G quer agradecer a você nessa tarde. A Tia Suzy, numa das gravações dela, pediu a vocês, crianças. Que orassem por mim. Ela até se emocionou. Ela chorou naquele momento. Eu também vi essa gravação. E eu me emocionei. Muito obrigada porque você orou por mim. Muito obrigada. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa. Abençoe a sua vida. E saiba que ainda que tudo esteja difícil. Que você esteja passando por qualquer dificuldade. O Senhor Jesus é aquele que nos dá a vida. E hoje, Tia G está aqui. Por causa das suas orações. Muito obrigada. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor deu vida a mim. Obrigada pelas orações de todas as crianças. Da Tia Suzy. E de tantos irmãos da igreja. Eu te louvo e te agradeço. Por essa oportunidade. De falar do Teu amor e da Tua grandeza. E dizer que o Senhor é Deus. Em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até mais crianças. Amo vocês. Tchau Maria Flor. Tchau você de casa. Tchau. Tchau. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.